Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, cara! Sorteio das oitavas de final da Champions definido. Acabei de sair de live, tava lá na Twitch com os meninos reagindo ao sorteio. Cara, vamos aos confrontos antes. Porto e Arsenal, PSV e Borussia Dortmund, Napoli e Barcelona, Lazio e Bayern, PSG e Real Sociedad, Copenhague e Manchester City, Inter de Milão e Atlético de Madrid, Leipzig e Real Madrid. Cara, de cara, eu fiquei assim... É... Não ficou um... Minha opinião, quero a opinião de vocês aí nos comentários. Não ficou assim um sorteio meio... Mé! Qual é o grande confronto? Cara, de verdade, eu acho que o grande confronto é Inter e Atlético de Madrid. Cara, Leipzig e Real Madrid, vai ser legal. Arsenal e Porto, vai ser legal. PSG e Real Sociedad, vai ser legal. Napoli e Barcelona, é um... Fifty-fifty danado. Mas não tem aquele confronto, caraca. O que eu achei? Obviamente, se no 80% da lógica que se aplicar, as quartas de final, é isso, vão ser bem movimentadas. Obviamente, se a lógica não é, né? Porque mata-mata, dois jogos ruins, ferro. Mas, brother... Esse sorteio tem muito espaço pra vexame. Tipo, Porto passar pelo Arsenal, Lásio passar pelo Bayern, Copenhague passar pelo City, Real Sociedad passar pelo PSG. Cara, Real Sociedad tá jogando muito. O time do Imanol, cara, mas o Braz Mendes tá machucado. O Barrenet, eu acho que não joga. E pelo investimento do PSG, Mbappé, Colombo, que os caras gastaram, se a Real Sociedad passar, é vexame. O Leipzig passar pelo Real Madrid, tem muita... Cara, Napoli e Barcelona, cara, é o atual campeão italiano contra o atual campeão espanhol. Pelo momento que as duas equipes vivem, é um 50-50 danado. Quem é o favorito aí de Napoli e Barcelona? Vem no atual fase dos dois times. Não tem um grande favorito. Eu acho que tem muita brecha pra vexame. Por exemplo, PSV e Borussia Dortmund. Meu amigo... Aqui, cara, de verdade... Se o PSV passar pelo Borussia Dortmund, Tezit... Na, 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 na... He, he, he... Goodbye. Eu acho que se o Tezit cair aqui... Procura-se emprego. Vamos lá, cara. Porto e Arsenal. Cara, é um confronto interessantíssimo. Mas o Arsenal aqui, cara... Se o... Novamente, o que eu falei do Arsenal no sorteio da Champions League. Se o Arsenal jogar, o que sabe, líder e classificado. E é nóis. Forte abraço. Se o Arsenal jogar o que sabe contra o Porto, classifica. O Barcelona ganhou ida e volta do Porto. Gente, o Porto é um time que, tipo assim, ó... Não é um bom time. Não fez uma boa janela. Por exemplo, tem o Tareme, o Evan Wilson, o Eustáquio, o Alan Varela se tornou uma boa contra ação, o Pepe, Galeno, mas, cara, não... Tipo assim, hoje o Porto não é o melhor time de Portugal. Se o Arsenal cair pro Porto, é vexame. Se o Arsenal jogar o que sabe, o Arsenal classifica. De verdade, cara, se o Arsenal jogar o que sabe, a tendência é passar, ó... Obviamente, mata-mata. Não tem muito jogo fácil. Mas se o Arsenal praticar o futebol que vem praticando, nos vemos nas quartas. É isso. Não tem muito segredo, cara. PSV e Borussia Dortmund. Hoje, obviamente, gente, muita coisa vai mudar pra fevereiro. Lesões. Mas hoje, o PSV é favorito contra o Borussia Dortmund. Hoje. Hoje. Mas eu vou falar pra você. Eu acho que o Borussia Dortmund passa. Vamos lembrar, cara? Eu acho que o Borussia Dortmund vai se reforçar. Eu acho que o Tensite vai encontrar um certo padrão. Esse time do Borussia Dortmund, cara, no papel, não é ruim. Tem jogador experiente. Obviamente, se não chegar muito depletado, muito depletado de lesões e tudo mais, eu acho que o Borussia Dortmund passa. Eu acho. Gosto do PSV, cara. Mas o que o Sevilla fez com eles lá na... Lá na... Na Espanha. O jogo que o Lens fez lá na Holanda, eu acho que o Borussia Dortmund, por exemplo, o Borussia Dortmund é mais time que Sevilla, é mais time que o Lens. Eu não gosto muito das agas dele de Vizianas. Eu acho que se o Borussia Dortmund jogar o futebol competitivo, o Borussia Dortmund passa. Napoli e Barcelona. Meu amigo aqui é um... É um... P... 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 Putz... Cara, é muito 50-50, cara. Vou falar pra você. Eu vou de Barcelona. Eu vou de Barcelona. Eu acho que o Araújo e o Koundé, principalmente o Araújo, tem condição de travar uma boa batalha com o Simen. O problema aqui do Barcelona vai ser a lateral direita. Vai ser a lateral direita do Kivara. Belezinha? Meio campo por meio campo. Eu acho que o Barcelona pode se impor. Pedro, Frank de Jong, é... O Dogan contra o meio campo do Napoli. A linha de quatro do Napoli. Se você souber atacar e estiver bem, o Barcelona vai conseguir vazar o Napoli. Vai conseguir vazar o Napoli. Agora, o Barcelona tem que tapar defensivos. O Araújo vai ter que jogar muita bola contra o Simen. A lateral direita vai ser um negócio que o Chave vai ter que esquematizar bastante. Eu acho que o Rafinha vai ser um cara... Tem que ser um cara bem sacrificado para dobrar no... Para dobrar no... No Ocima, hein? Ou no Kivara. Eu acho... O Chave pode ter os defeitos dele. Mas ele vai saber jogar contra os pontos fortes do Napoli. Eu acho que o Barcelona passa. Lazio e Bayer. Vou falar para você, cara. Se o Bayer cair para Lazio, vou ficar muito surpreso. Não, mas mesmo assim, é o Bayer do Tuchel. Cara, a Lazio... Cara, a Lazio, tipo assim, velho. Mano, a Lazio hoje, para mim, sei lá, é o quinto ou sexto time da Itália. Contra o Bayer. É só o Bayer não entrar em campo como eles entraram contra o Frankfurt. Obviamente, o Bayer vai se reforçar em janeiro. É o Tuchel Ball em mata-mata. Cara, de verdade, o trio ofensivo da Lazio contra a zaga do Bayer. Se o Bayer levar muitos gols, cara... Cara, de verdade, se o Bayer cair para o Lazio e dependendo, obviamente, do Leverkusen lá na... na Bundesliga, para mim é caso de demissão do Tuchel, velho. Porque a Lazio hoje, para mim, é o quê? O quinto ou sexto time da Itália? Vocês têm noção. Entendeu? Paris, Saint-Germain e Real Sociedad. Eu fiquei, meu Deus. Meus 200 reais estão em jogo. Eu vou falar para vocês, cara. Na aposta, eu falei, cara, se o meio campo do PSG der sustentação, Debelê, Mbappé, Colomuane, Acesse, o Gonçalo Ramos, é o meio campo da sustentação. Aí o Luiz Henrique fica insistindo com o Lincanguinho, aí coloca o Gart no banco. Mano, eu perdi muita fé do trabalho do Luiz Henrique, velho. Muito. Eu fiquei desacreditado. Mas tem mais time que Real Sociedad. Tem mais time. E vou torcer para o PSG porque tem meus 200 reais em jogo. Eu não quero perder 200 reais. Entendeu? Eu não quero perder meus 200 reais. Agora. Cuidado, velho. Por exemplo, o jogo de volta é na Espanha. Tem que ganhar na França. Tem que ganhar. Porque, cara, se você ganhar na França e fizer um jogo inteligente na Espanha, classifica. O problema é esse. fazer um jogo inteligente quando você fica insistindo em certas burrices. Agora. O Luiz Henrique conhece muito bem o futebol espanhol. Tem esse lado. Ele conhece o Imanol. Ele conhece a Real Sociedad. Então, cara. Eu vou fazer um boneco de ventrílo que se o Luiz Henrique empenar. Cara. Jogador por jogador. Eu confio muito no PSG. Só não confio nas... o cientista maluco que tá sendo o Luiz Henrique. Só não confio nisso. Mas... Direito de torcer pro PSG. Os meus 200 reais estão em jogo. Compeñague City. Hein, rapaziada? O que é que eu falo pra vocês? É o City jogar o que sabe. Se o City jogar 60% do que sabe, passa. Inter de Milão e Atlético de Madrid. Pra mim, é o confronto. É o confronto. Aqui, cara, de verdade, pelo estilo de jogo do Atlético de Madrid, pode dar qualquer coisa aqui, velho. Qualquer coisa. E de verdade, velho, de verdade, eu vou palpitar o Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético de Madrid pode fazer um jogo contra essa Inter de Milão que... Eu vou no Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético de Madrid vai ser sólido. O Atlético de Madrid tem capacidade de brigar no meio campo contra a Inter de Milão. Eu acho que o Simeone vai vir muito cautelar. Grismo jogando muito. Os alas. Eu acho que o Atlético de Madrid vai jogar muito nas costas das alas da Inter de Milão. Uma defesa sólida. O Simeone conhece o Lautaro. Obviamente, depende muito de lesão. Eu vou de Atlético de Madrid. Leipzig e Real Madrid. Cara, Real Madrid perdeu a Laba. Real Madrid vai ter que trazer zagueiro. Tem que trazer zagueiro. Cara, o Real Madrid aqui, se der linha alta por aqui, cuidado, o Openda é um cara de bom demais em transição rápida. É bom ter cuidado. Entendeu? Eu acho que até lá o Dani Homo deve estar saudável. Xavi Simons. Cara, o Real Madrid é favorito. Mas cuidado com a linha alta. Cuidado com a transição do Leipzig. O Leipzig kart e gol é demais assim. E o Leipzig é o time que tem poder de fogo. Se o sistema defensivo não tiver em dia, vai ter emoção. Vai ter emoção. Obviamente, cara, o Real Madrid vai fazer gols aqui. É um confronto, cara, que vai ter muitos gols. Agora, vai ser nesse confronto que a falta do 9 vai assombrar? eu acho, eu não acho que seja nesse. Porque a defesa ali, a linha de 4 do Leipzig, por exemplo, não me surpreenderia o Leipzig vir com 3 zagueiros contra o Real Madrid. Eu acho o Marco Rose pode, cara. Linha de 4 contra esses caras, talvez vir ali no 3-4-3. Entendeu? Dois alas, 3 zagueiros, meio campo ali com Kampel e Schlage, Raidar e Schlage, muita pegada no meio campo, transição rápida com o Omo, Openda e Xavi Simons, não se surpreendam. Se o Leipzig segurar o Real Madrid ofensivamente, pode ter emoção nesse eliminatório, hein? Pode ter emoção. A receita do Leipzig é segurar o Real Madrid ofensivamente e aproveitar a bola longa para o Opoenda, Xavi Simons, Omo, porque o Opoenda é muito forte em transição rápida, muito forte. Então é bom ter cuidado. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.